E aí povo, tamo aqui pra jogar pela primeira vez com vocês uma partida de squad Esse que é um jogo de FPS que ainda tá no Alpha É, eu tô trazendo aqui pro canal como vocês pediram Eu disse que estamos double neutralizados agora, então eles não conseguem capir Na base deles Eu tentei jogar de sniper, que é uma classe que eu gosto bastante mas Já tava lotado, parece que são só 3 Pelo menos nesse servidor aqui são só 3 snipers E a galera já tem ocupado e eu peguei o... O Riffman Tô jogando com o AK-74 Ele não vem com mira, mas é porque ele tá assim lá pra mim jogar, entendeu? Não é porque eu escolhi assim Ele é um jogo um pouco lento Mas a movimentação dele é bem real Você sente mesmo que é uma pessoa andando No arma é um pouco acelerado Mas aqui não, é bem real Aqui é bem simulação Mesmo eu não tenho nem como mudar pra terceira pessoa Eu joguei antes umas duas partidas pra ter uma ideia da movimentação Mas foi coisa rápida, muito rápida E eu gostei do que eu vi Opa, tem um americano ali ó Vou tentar acertá-lo Essa gameplay é uma apresentação do jogo Ele vai ficar vindo pro canal Mas eu não sei se semanalmente ou quinzenalmente Eu tenho que aprender melhor como é que se joga Eu sei que ele é muito bom você jogar É... Com o time né, conversando com a galera Mas... Eu entrei aqui sem saber das coisas direito Já encontrei um servidor BR Então acho que é a próxima vez que eu vou jogar Eu vou estar me comunicando com a galera Porque aí o jogo fica mais legal O jogo tá 73 reais na Steam Por ser um alpha ele tá caro Mas ele tem um grande potencial pra crescer Não tem um cara Não tem um cara pra crescer Não tem um cara pra crescer Não tem um cara pra crescer Cara a movimentação é fantástica Você tem ideia mesmo Você tem ideia mesmo de ser uma pessoa que tá caminhando aqui Eu posso me agachar Eu posso rastejar e andar normalmente O que eu sinto falta nele é aquele Movimento do arma que você mexe só A cabeça do jogador aqui Você não tem como mexer a cabeça dele Você tem que olhar Virando o corpo todo A galera tá atirando aqui com vontade Eu tô flanqueando aqui a galera Eu tô indo por trás pra pegar Eles desprevenidos Só pra tentar matar alguém pra vocês verem como é O gráfico não chega a ser Horrível Mas também ele não é lindo Ele é um gráfico razoável O som dele também não é um som como arma Mas por ser um Alpha Dá pra passar tranquilo Isso que eu sinto falta Esses passos no arma Ele não é silencioso como aqui Eu tô andando Com bastante silêncio No arma não tem como fazer isso Vamos lá, o carinha entrou aqui Ele deve ter entrado correndo porque Eu tô na base dele Ele jamais se espera que Tivesse um inimigo aqui A questão de recoil da arma eu ainda não vi Não sei como ela se comporta Na hora do tiro É muito bom o jogo Até então Até então Tava me dando Uma imersão gigante Na próxima gameplay que eu trouxer vou trazer algo mais elaborado A segunda história Essas vozes que estão escutando São dos jogadores Eu vou manter um olho Um minuto Eu entro no CFBR Só pra dar uma sacada E é legal Cadê o cara? Eu quero Eu quero matar pelo menos um pra vocês verem como é Pra ser um alpha Tá bom o jogo Tá legal Eu não vi nenhum bug Grande Só que pra entrar aqui a primeira vez Eu sofri um pouquinho Ficou dando crash Mas acho que é porque eu Instalei e não reiniciei o computador Como você muda o fogo? Opa matei Obrigado Agora correr daqui O recoil da arma é grande Mas Você tem uma sensação boa da arma na mão Você sente que tá atirando mesmo Eu gostei Bem cadenciado o tiro O recoil é um pouco grande Mas isso aí com a prática eu Eu consigo controlar Será que esse cara vai voltar? Será que esse cara vai voltar? É muito difícil do cara ver né Que eu cheguei perto dele Ele não me viu Olha ele voltando Olha ele voltando Ele não me viu Caraca Eu nubei demais mas Vocês viram como é Bem legal a cadência de tiro da arma Tem que cuidar Vou voltar aqui pra base Quando o soldado é atingido Ele fica lá Esperando atendimento médico Eu não esperei pra Pro cara Pro cara me curar também Eu acho difícil que eu tava dentro da base americana Mas o O disparo que eu dei no cara foi bem realista Eu Curti bastante Eu ainda tô rouco Tô gripado Então eu tô falando baixo pra não forçar a voz Tô tossindo muito ainda Vou tentar ir lá de novo na base Os comandos são parecidos com o do arma Pra ver Mapa e letra M também A movimentação também é parecida Tô praticamente dentro da base americana Eu tô no time russo se eu não falei ainda Eu tô falando agora Cara é muito legal Não se preocupem que eu trago uma gameplay mais elaborada na próxima vez Aqui é uma apresentação Não canso de falar pra A galera não entender E já logo dando Deslike Pensar que o jogo é ruim Não eu tô apresentando o jogo a vocês Acho que vocês já conhecem mais Tô apresentando No meu ponto de vista Tô aprendendo a jogar aqui também E eu tô gostando A imersão é gigante De agressão é gigante De agressão é gigante A imersão é gigante Sempre que eu tenho o jogo a ver Falar muito mais É gigante A imersão é gigante Opa, lá vai um, ó Cara, eu sem mira, tá complicado Eu vou atrás dele, ele entrou lá no muro Aqui não tem aquele zoom que o arma tem, você coloca a mira e dá um zoom Aqui você segura shift, ele prende a respiração Um pouquinho a arma, mas bem realista Ele puxa a arma, ó De uma forma bem realista Espero que eles trabalhem bem no jogo Ele tem um potencial enorme pra ser um baita jogo Negócio tá tenso aqui na frente Ele entrou aqui, eu tenho que ir com muita calma Que eu não sei se ele tá parado aqui atrás de um muro Ou se ele adiantou A mira tá fazendo muita falta O soldado tá lá na frente E outra coisa, de todos os servidores que você vê quando vai jogar Estão todos lotados É incrível como o jogo tem servidor lotado Muito servidor mesmo E aí, que droga Mas é questão de costume Eu tô curtindo bastante Uma mira tá me fazendo muita falta Talvez até tenha como eu escolher outra arma Só que Eu não mexi muito pra Trazer logo a gameplay pra vocês Como é que ele tá Eu vou atirar Caraca, cadê ele Nossa, deve ter chamado atenção demais aqui agora A galera deve tá sem entender que eu não falo nada com eles Eu fechei minha voz pro jogo Deixei só pra gravação Na verdade, meu microfone não tá ligado no game, tá ligado no outro computador Eu vou atirar na esquerda Eu vou atirar na esquerda Yo, o que tá acontecendo? Uh, todos os filhos Eu vou atirar Ok, então O cara matou um amigo nosso aqui Cadê ele? Ele me atingiu Ah Os caras nos encontraram aqui Agora eu não tô vendo ninguém Eu tomei tiro Como é que tá A minha visão Caraca, ele jogou uma granada O cara que é esperto naquela hora Eu acho que ele avisou pros colegas dele E ele matou eu e o meu amigo que vinha Atrás de mim Eu nem sabia que ele tava me seguindo Eu acho que ele viu que a minha tática era boa Ele veio comigo Só que dançou também Galera, eu curti bastante o jogo É, eu vou elaborar Partidas mais legais pra vocês Assistirem Mas a princípio eu gostei muito do jogo É um jogão Vou procurar jogar no próximo servidor No brasileiro Aí eu vou tentar me comunicar com a galera Vai ser bem legal Terminou, é isso aí Espero que vocês gostem Que tenham curtido Curta, comenta Compartilha Fui 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 Obrigado.